Vamos conversar ao vivo agora com o repórter Guilherme Batista para trazer um panorama da situação aqui em Londrina, tá? Ele acaba de chegar da Prefeitura, onde o Evaristo Cusseque, da Guarda Municipal, responsável pela Defesa Civil, ele acaba de conceder uma entrevista coletiva, né Guilherme? Já se tem um balanço completo, principalmente de serviços municipais, eu sei que a gente teve creches, escolas que não tiveram aulas pela manhã, outras que não vão ter à tarde, unidades de saúde com problemas, já deu para fazer esse balanço ou ainda é tudo muito para eliminar? Boa tarde. Boa tarde, Juliano Marcos, a todos que acompanham o Balanço Geral. O balanço está sendo feito meio que na correria, né Juliano? Porque as equipes da Prefeitura, elas não pararam de trabalhar nem um minuto desde o primeiro temporal registrado anteontem. Vem a chuvarada ontem quase que no mesmo horário e a situação fica ainda mais complicada. De acordo com o secretário de Defesa Social, Evaristo Cosseck, que também coordena a Defesa Civil, Juliano, foram registradas na cidade 214 árvores caídas. A gente via essas três lá no Jardim Bandeirantes, mas segundo o secretário, é uma situação generalizada. As árvores caídas estão espalhadas por todas as regiões. Claro que na zona oeste e na zona norte a situação foi ainda mais crítica, mas as equipes estão tendo que trabalhar na cidade inteira para dar conta dessa situação. 214 árvores caídas, muitas delas inclusive levaram posses de energia elétrica, caíram por cima da rede de alta tensão. Então está tendo que ser feito um trabalho em parceria entre as equipes da Guarda Municipal, da Defesa Civil, da CMTU e as equipes também da Copel para retirar as árvores no meio do caminho e também restabelecer a energia elétrica em muitos pontos. Além disso, 250 casas foram afetadas de alguma forma pelo temporal, ou por conta dos destelhamentos ou também por conta das quedas de árvores. E justamente por conta disso, a Defesa Civil distribuiu até agora cerca de 3 quilômetros de lonas. Pessoas que tiveram aí as casas atingidas e que procuraram os quartéis do Corpo de Bombeiros, a própria Guarda Municipal e conseguiram as lonas para fazer a cobertura, porque choveu anteontem, choveu ontem e pelo que a gente conseguiu perceber nas imagens de agora há pouco, as nuvens já começam a se formar e a previsão é de mais chuva para a tarde de hoje. Muitos pontos, inclusive, da cidade estão bloqueados, recebendo aí atenção especial da CMTU e urbanização, mas o que mais preocupa o secretário são realmente as escolas municipais. Cerca de 35 delas estão com problemas por conta da chuvarada. O secretário também foi questionado, Juliano, sobre um possível estado de emergência, se a prefeitura estuda, avalia a possibilidade de decretar esse estado para receber ajuda do governo estadual, governo federal. Ele garantiu que, pelo menos por enquanto, isso não vai ser feito, porque, segundo o balanço preliminar, os prejuízos, apesar de muitos, eles vão conseguir ser contornados com poucos recursos investidos. No caso da Secretaria de Educação, cerca de R$ 100 mil, da Secretaria de Saúde, cerca de R$ 60 mil, um prejuízo que, na avaliação dele, não chega a R$ 200 mil, então o estado de emergência não é necessário, pelo menos por enquanto. Vamos ouvir, então, um trecho da entrevista com o secretário. Está dando mais trabalho para nós, são as árvores, realmente. Nós temos registro de 214 árvores com endereço e a gravidade que ela está causando. Nós damos preferência no atendimento para aquelas árvores que oferecem perigo para residências e depois aquelas que estão obstruindo o tráfico. Nós temos oito equipes trabalhando direto, mais duas equipes só para a defesa civil. Por enquanto, nós só temos o levantamento da Secretaria de Educação, que está em torno de R$ 100 mil. Eu acredito também que os prejuízos na área de saúde devem ficar entre R$ 50 mil e R$ 60 mil. Para o prefeito decretar um estado de emergência, precisa atingir um valor de R$ 2,78 ou R$ 79 mil do PIB. Então, é um valor bem elevado. Guilherme, a gente tem uma preocupação muito grande e a gente viu aí as providências que a defesa civil está tomando com relação ao auxílio às pessoas que perderam tudo, muitas casas destelhadas. Com relação às unidades escolares, as escolas, eu tenho um levantamento aqui que mostra que 834 alunos ficaram sem aula de manhã e à tarde em algumas escolas da cidade e agora à tarde outras 13 também não terão aula. Então, mais 2.239 alunos também ficam sem aulas em 13 escolas da Prefeitura já à tarde. Há problemas também em muitas escolas estaduais. Na área da educação também os prejuízos foram muito grandes. Juliano, acredito eu que foi a área que foi a mais afetada por conta da chuvarada. Você disse aí que são mais de 30 escolas municipais e estaduais registrando prejuízos ou destelhamentos ou árvores que caíram em cima do telhado, em cima de um portão, em cima de um muro. Mas, segundo a Secretaria de Educação, esses problemas estão sendo contornados. São atendidos de forma prioritária e pelas equipes da Prefeitura. O grande problema mesmo, Juliano, é a falta de energia elétrica e a falta de água nessas escolas. Justamente por conta disso, não vai ter aula hoje à tarde nessas mais de 30 escolas espalhadas, principalmente na região norte e na região oeste da cidade. As que foram incluídas nessa lista de ontem para hoje, por conta do temporal de ontem à tarde, são as seguintes, Juliano. A Escola Francisco Pereira, ali no Guilherme Pires. A CEI Cresce, né? Rosângela Romano, também na Zona Leste. A Yolanda Cresce, que também fica na Zona Leste. A Cresce Kalim Youssef, ali na Zona Norte. A Escola Nair Alzi Lopes, no conjunto Milton Gavete, também na Zona Norte. E a Escola Miguel Bespalhoque, na Zona Leste da cidade. Além dessas, as escolas Luiz Marques Castelo, que fica no Distrito de Espírito Santo. E a Escola Machado de Assis, que fica na usina Três Bocas. Uma situação realmente bastante complicada para essas escolas. Mais de 3 mil alunos devem ficar sem aulas durante a tarde de hoje. O gerente da Secretaria de Educação, o Júnior César de Jesus, falou também um pouco mais sobre o trabalho que está sendo feito na área da educação. Vamos acompanhar. Já algumas escolas com a confirmação, desde o início da manhã, de que não haveria atendimento. Nós tínhamos 4 unidades. Uma escola municipal, dois CMEIs e um CI filantrópico. E no decorrer da manhã, em razão do desabastecimento de água, nós tivemos que interromper o atendimento para o período da tarde. Porque as escolas também, que tinham uma reserva, foram ficando sem água. O que acaba comprometendo esse atendimento. Especialmente a região leste, algumas escolas da região sul. E agora a gente veio recebendo algumas confirmações de escolas da região norte que estão começando a ter esse tipo de problema. E como a informação que nós tivemos da Sanepar era de que não havia uma previsão exata em razão do grande volume de trabalho, fica bastante complexo a gente seguir o atendimento com as crianças. Então a gente vem procurando as diretoras, junto com as professoras, já fazendo esse comunicado nas comunidades, para que os pais possam tentar se organizar para buscar os filhos, ou no período da tarde nem levarem os seus filhos, para que não haja problemas nas escolas, já que nós não teremos esse tipo de atendimento. Hoje, se eu puder orientar você, se você tiver condição de ficar com o teu filho em casa, eu sei que para muita gente não tem jeito, tem que trabalhar, então se tiver aula vai ter que dar um jeito, mas se você tiver condição de ficar com o teu filho em casa, deixar na casa de um familiar, de alguém da sua confiança, é o melhor que você faz hoje, porque mesmo as escolas, as creches, tanto municipais quanto estaduais, que estão atendendo, estão atendendo mais ou menos, porque há problemas em todas elas. Alguns problemas são maiores, outros não, mas todas elas têm transtornos provocados por esse temporal.